As imagens registradas pela nossa equipe de reportagem mais uma vez mostram como os condutores de motos preferem trafegar perigosamente na rodovia Curuaúna. Essa não é a primeira vez que mostramos a irresponsabilidade desses condutores que pilotam suas motos no Planalto Santareno. Olhem bem, o capacete que de acordo com o Código Nacional de Trânsito é obrigatório, aqui ele simplesmente é descartado. Ou seja, as leis de trânsito nas comunidades que ficam às margens da rodovia Curuaúna são tratadas com total descaso e não são cumpridas. Na comunidade de Jacamin, até menor de idade pilota moto. Esse adolescente foi aconselhado por esses homens sentados no banco a não sair na moto. Eles notaram a presença de nossa equipe do outro lado da pista. Por aqui, não é difícil ver condutor usando o capacete. Já o Carona, não. Em boa esperança, mais flagrantes. Eles parecem não ter medo e convivem com o perigo iminente. São aliados do asfalto. O tráfego de veículos é grande nesse trecho da rodovia. As motos disputam espaço com os ônibus de linha. Aqui na rodovia Curuaúna, é comum se ver flagrantes como esses. Pessoas pilotam suas motos sem capacetes, banalizando a vida. Veja como este homem carrega seus dois filhos na moto. Chegamos bem próximo. Mesmo sabendo que estava cedo filmado, ele parece não dar importância. É o costume. Por aqui, isso é comum. Como falamos no início da reportagem, já denunciamos várias vezes a falta de respeito às leis de trânsito nas comunidades do Planalto Santareno. Muitos acidentes fatais tiraram vidas de pessoas por conta da incoerência de motoristas e condutores de motos que trafegam sem nenhuma responsabilidade. Com a palavra, as autoridades de trânsito de Santarém. Temos efetuado algumas fiscalizações, Mujui, a própria Curuaúna, todo o município de Santarém na Curuaúna. Temos fiscalizado. Na verdade, a cidade como um todo. Não dá para estar em todo local ao mesmo tempo. Mas nós temos tentado diversificando dias, horários de fiscalização, justamente na tentativa de coibir esses atos. Legenda Adriana Zanotto